Pessoal, e se eu te dissesse que com apenas um produto eu faturo mais de 13 mil dólares na Amazon? Ficou curioso? Continua assistindo esse vídeo. Então vou mostrar para vocês aqui. O produto que eu falei foi o meu último produto que eu lancei como private label na Amazon. Já tem um mês somente. Eu vou entrar aqui no meu inventário e vou mostrar para vocês. Por motivo de privacidade, eu não vou estar falando para vocês qual produto é. Eu vou falar que ele fica na categoria de clothing and jewelry. Então eu vou clicar aqui e vocês vão ver esse anúncio, esse meu anúncio. Eu posso mostrar para vocês aqui que ele tem somente 28 dias na Amazon. Esses 28 dias é desde o dia que eu criei o anúncio dentro da Amazon. Então ele tem somente 28 dias. Esse produto eu vendo ele a R$11,97 como FBA e ele me custa já dentro da Amazon R$1,70. Então você pode ver, eu ganho um lucro de R$5,47. Agora o mais interessante é isso. Esse produto com 28 dias dentro da Amazon, são três variações que eu tenho dele. Ele está me gerando um revenue mensal de R$13.493. Eu tenho vendido uma média de 40, 50 unidades por dia. E aí, gostou? Bem, se você tiver interesse em aprender mais um pouquinho, não deixe de participar da live que eu vou estar fazendo amanhã junto com o Murilo do Vendedor Global e o Wagner e o Márcio do Amazon Ninja, 8 horas da noite, horário de Brasília. O link está aqui embaixo. Te vejo lá.